Aço que foi Aço que foi vontade De nunca mais partir E quando estamos sós Meu nome na tua voz Dá essa ideia Que não há um tempo E sim um sonho Que virá me acordar E o mundo ao meu redor Se dissolve Pela noite escura Música Acho que foi Saudade Do que está Por vir E o dia que vai chegar Na calma do teu olhar Dá essa ideia Que não há um tempo E sim um sonho Que virá me acordar E o mundo ao meu redor Se dissolve Se dissolve Devagar Até que tudo Seja Nossos corpos Entrelaçados Pela noite escura Pela noite escura Música 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 Música